Nós nascemos da necessidade de estarmos unidos em cooperação, para vencer as dificuldades dos agricultores e nos tornarmos uma cooperativa referência em defesa de uma agricultura de vanguarda. Aqui, consolidamos os alicerces e expandimos para toda a região. Conquistamos a adesão de homens e mulheres de iguais propósitos, uma agricultura forte e representativa. No passado, eram 135. Hoje, são mais de 14 mil associados, que continuam construindo nossa cooperativa. Hoje, são mais de 500 colaboradores diretos e 90 mil pessoas vinculadas, que se somam ao capital humano da CoagriSol. A cada ano, batemos o recorde de recebimento de grãos e de armazenamento. Em 2016, foram 7 milhões de sacas. Negociamos mais de 110 milhões de reais em insumos no ano. Nosso faturamento bruto em 2016 superou a marca de 686 milhões de reais. Contamos com um quadro de técnicos e agrônomos que oferecem o melhor da assistência ao associado e ampliamos as nossas parcerias tanto na lavoura quanto na produção de leite com a CCGL. Na diversificação de atividades, expandimos nossos negócios com supermercados, lojas de materiais de construção, móveis e eletrodomésticos e agropecuárias. Nosso faturamento nesses setores segue em crescimento. Geramos mais de 18 milhões de reais em impostos no ano. Por tudo isso, acumulamos prêmios de reconhecimento e retribuímos na ajuda às nossas comunidades e associados. Ao chegar aos 48 anos, nós da CoagriSol sabemos que temos mais conquistas pela frente, com a certeza de poder contar com a força da nossa gente. Obrigado por fazer parte desta construção. Agropecuária Lagoa. Indumentária gaúcha, pilxas, acessórios para o chimarrão e tudo para o seu churrasco, medicamentos, sementes e rações, carrapaticidas e vermífugos com ofertas imperdíveis de tirar o chapéu. Na rua Atilho Bonoto, número 10, fone 99933-0378. Muito boa noite, gaúchada amiga dos quatro costados. É o programa Proza e Mate na TV, começando com vocês. Boa noite, gaúchada dos pagos de Aja. Boa noite a vocês que são dos nossos pagos do Rio Grande. Boa noite a todos vocês que estão alcançados pela Rede Mundial de Comunicação. Nós vamos começando mais um programa aqui pela Lagoa TV. E por que não dizer nessa grande parceria da Lagoa FM também, para trazer tudo o que vocês precisam saber sobre o campo, sobre o cheiro de mangueira e, claro, também sobre rodeios, eventos que, graças a Deus, parece que estão retomando as suas atividades, né? Mas isso é assunto para daqui a pouquinho demais. Hoje nós temos um programa especial, porque, afinal de contas, está chegando a retomada do tiro de laço na terra de Lagoa Vermelha. 28 e 29 do mês de novembro. Tem o primeiro duelo biriva de laço. Tem o segundo Alana Scariote. Tem laço dupla. Tem o laço dos mil, dos quinhentos. Tem muita coisa para nós conversar hoje com vocês. Mas, para dar um pontapé inicial, por que não uma marca bem gaúcha? Eu falo de Marcos Kelbuska, que vem trazendo para vocês de freio e pelego na mão, para começar lá em cima. E daqui a pouquinho nós voltamos, porque o assunto hoje é rodeio. Tenho regalos que o tempo me deu, por ser disposto. E na vida, ter fé. Tenho uma égua de florear no freio, estrela gateada, bico, pancaré. Tenho acordeona que eu levo nos braços e me acompanha por aonde eu vou. E quando chora e o fole suspira, sua voz trocada fala quem eu sou. E quando chora e o fole suspira, sua voz trocada fala quem eu sou. Sobre um galdério, só eu e a estrada, ando solito sem ter companhia. De pago em pago eu levo pro povo algo que me falta chamado alegria. De pago em pago eu levo pro povo algo que me falta chamado alegria. Tenho saúde e uns troco guardado, sou mal domado, mas trabalhador. Vivo feliz, mas falta ao meu lado uma morena pra me dar amor. Tempo e destino cruzaram de largo e se esqueceram do meu coração. Voltei pro rancho sem o que esperava e fiquei de freio e pelego na mão. Voltei pro rancho sem o que esperava e fiquei de freio e pelego na mão. E quando chove eu lido com corda, já arrematei até um preparo novo. Transa dedos e todo completo pra quando eu posso ir passear no povo. E essa vida que pra tanta gente é só um sonho, pra mim é verdade. Ninguém me manda, eu faço o que eu quero, pois sou casado com a liberdade. Ninguém me manda, eu faço o que eu quero, pois sou casado com a liberdade. Porém, amigo, por mais que eu goste e que essa vida ainda me faça bem. Eu lhes confesso que junto aos pelegos, pra mim faz falta o carinho de alguém. Eu lhes confesso que junto aos pelegos, pra mim faz falta o carinho de alguém. Tenho saúde e uns troco guardado, tô mal domado, mas trabalhador. Vivo feliz, mas falta ao meu lado uma morena pra me dar amor. Tempo e destino cruzaram de largo e se esqueceram do meu coração. Voltei pro rancho sem o que esperava e fiquei de freio e pelego na mão. Voltei pro rancho sem o que esperava e fiquei de freio e pelego na mão. Muito obrigado. Que marca a Galdéria, né? Tapado na cultura, o tal Marcos. Aliás, vem fazendo grandes trabalhos. A gente convida vocês pra, através do YouTube, ou sei lá onde que vocês vão campear. Vocês achem esse grande artista aí que vem assombrando com o camperismo das suas marcas. E por falar em camperismo, vamos falar um pouco de duelo? Bom, 28 e 29 do mês de novembro tem duelo na terra do churrasco, na capital nacional do churrasco. É uma retomada do tiro de laço na terra de Lagoa Vermelha. Muitas dificuldades, com certeza. A forma de realizá-lo foi toda alterada. O tipo de laçada não pode ser feito da mesma forma. Destaco um dos grandes impensílios ou uma das grandes tristezas pra nós que estaremos realizando é a falta do público presente pra prestigiar esse evento. Porque é o que dá um grande gás, um ânimo pros laçadores. Mas, se é assim que deve ser feito, é assim que vai ser realizado. Mas pra isso, parece que tem um recado aí de... Que evento mesmo que vai ter em Lagoa? Vamos ver. Prepare-se, arraste o seu laço, adergasse o seu pingo e rinja os dentes. E cheboleia pra Lagoa Vermelha. Porque vem aí o primeiro desafio Biriva do Laço. E o segundo troféu Alana Scariote. 28 e 29 do mês de novembro, numa cancha totalmente remodelada e nova. Um gado de ponta. Vão ser os temperos para esse grande duelo de laço. Mas lembre-se, são apenas 200 vagas. E pros inscritos nos duelos, 50 duplas apenas pra um esquenta-abraço. Você vai ficar de fora? Eu duvido muito. Informações e inscrições pelo fone 54999-199086. E aí, vai querer uma armada branca ou vai ser ponto positivo? O convite, então, está formado. 28 e 29 do mês de novembro, tem duelo na terra de Lagoa Vermelha. Pessoal, a gente quer chamar a atenção a vocês que já se inscreveram, a vocês que vão escrever. São os últimos dias de inscrições. Ou se completar o número de participantes que o plano de contingência determina, não tem mais vaga pra ninguém. Portanto, não deixe pra última hora, porque você pode ficar de fora. Gente de todos os lados já estão confirmando a sua presença. Juliano Souza, o super-homem, Júnior Córdoba, o campeão da vacaria. Grande Alex Verne, o pessoal da terra de Lages. Agora, Capinzal também falando. Nosso povo aqui da região, todos querendo participar. Barracão, enfim. Então, você pode ficar de fora se não correr e fazer as suas inscrições. O destaque vem para o segundo duelo Alana Scariote, que nada mais justo do que prestar uma homenagem a essa prenda que fez história na nossa terra de Lagoa Vermelha. Apenas 50 vagas, ou melhor, corrigindo e dizendo, disponíveis, só tem mais 5 vagas. E tudo indica que tem uma prenda de Caxias que vai fazer a inscrição agora há pouco e já estava entrando em contato conosco, então vai restar 4. Prendas, querem participar? Tem que mandar o seu comprovante de depósito e também mandar o seu WhatsApp para que nós consigamos fazer a sua inscrição. Caso contrário, vocês podem ficar de fora. Mas vamos ver um pouquinho do nosso convite, um pouquinho de como vai correr esse duelo na terra do churrasco? Vamos dar uma olhadinha. Pessoal, prestem atenção porque dia 28, às 8 horas da manhã, já começa a se moldar o tiro de laço da retomada aqui na Lagoa Vermelha. Eu ressalto para vocês que começaremos com uma dupla, porém, para laçar essa dupla, você tem que estar inscrito em um dos três duelos. No laço das prendas, da Lana Scariote, no duelo de 500 reais ou no duelo de mil. Se você está inscrito em algum desses duelos, ou em todos eles, ou em dois, enfim, você pode escrever uma dupla, apenas 200 reais. Com 13 e 4 armadas, tu vem para a finalíssima e vai estar disputando os 20% do arrecadado que fecha nos 2 mil reais para dar uma esquentada, para dar uma passada no gado da pista e para você tirar a ferrugem do braço. Afinal de contas, muitos estão desde março parados com os seus afazeres de laço. Bom, recepção do pessoal, tiro de laço das duplas, começa a bater o coração mais forte. Por que? As 50 prendas escritas começam a sua classificatória. Isso mesmo, já começam atirando as suas armadas e tentando buscar a sua classificação. Cinco, seis armadas, você estará classificada para a força alta. São 2 mil reais em prêmio. Olha aqui, 2 mil reais em prêmio e para em duas prendas ou menos. A força B, 13 e 4 armadas. E você vai pelhar depois no mata-mata por a premiação de mil reais e para em duas prendas ou menos, como a força alta. A força C, se você não conseguir pegar nenhuma armada na classificatória, tu está classificada também. E vem para o mata-mata para apelhar por mil reais, parando nas três prendas ou menos que chegarem com o maior número de armadas. Classificatória começa no sábado a partir das 10 horas, 11 horas da manhã. Tem mais uma batida domingo de manhã. E daí sim começa a grande final desse duelo que promete, hein? São várias as prendas escritas. Temos muitas prendas aqui da região. Temos grandes campeãs vindo para a Lagoa Vermelha. Afinal de contas, são 4 mil reais em jogo. Neste duelo, somente neste duelo. Preste atenção. Do laço de prendas. Vendas, isso mesmo. Apenas cinco vagas disponíveis. Para vocês que querem participar, basta depositar o valor. Se é sócio do CTG 200, se não é 250, na agência 0259. A conta é 78883, dígito zero. Pessoal, restam apenas, restam apenas, prestem atenção, cinco vagas. E está chegando mais um comprovante aqui que vocês vão ver que vai deixar apenas quatro vagas disponível. Então, prendas, corram. Corram, porque afinal de contas, vocês podem ficar de fora dessa baita laçada. Depois de feito o depósito, manda sua foto, seu nome e o comprovante para o 54919986. Eu vou repetir para vocês, 9919986 para a secretaria do CTG e você vai estar escrita. Depois nós vamos dar uma passadinha aí na lista dessas prendas que já estão pelhando por essa premiação maiúscula. Bom, e agora? Vamos para o duelo? Bom, pessoal, terminada essa primeira batida das prendas, vem, claro que vem, a classificatória do duelo biriva. Esse duelo biriva 1 começa a sua classificatória no gado aspado. Essa classificatória vai dar o que falar. Quer ver? Fernando Mendes, Oliveira e o Neto, Adão Camargo, Clayton Silva, campeão da bacaria, super-homem, Luiz Otávio Bergamo, dentre tantos outros, a gurizada de Novo Hamburgo, meu amigo Lucas, enfim, o pessoal aí está pelhando. Esse duelo biriva 1, para ficar bem claro como estará ocorrendo, São cinco armadas, cinco armadas no aspado, classifica com quatro e cinco, tu pode perder uma. Afinal, é no gado mocho. Mil reais a inscrição. E o prêmio é 50% do arrecadado. Completando as 50 vagas apenas, que são determinadas pelo nosso plano de contingência, apenas 50 vagas no duelo 1. Você estará participando por 25 mil reais. 25 mil reais. É um baita prêmio. Então, corra, se inscreva, porque o duelo 1 é somente 50 inscrição. Biriva 1, somente 50 inscrição. Você atira as cinco armadas, quatro e cinco, classifica. Vamos para o mata-mata no mocho e para em um, laçador. Só vai ter um campeão. Não precisa rachar, não tem encurtamento de raia no gado mocho. Nós vamos conhecer quem será o dono desta baita premiação. 50% do arrecadado vai ser, então, determinante do seu, do seu, da sua premiação. Bom, tem mais, tem mais programação aí. Nós vamos alterar aqui para vocês, né? Porque, terminada essa primeira batida do Biriva, terminada essa primeira pegada do Biriva, nós vamos também, nós vamos também para o Biriva 2. E aqui está o grande X da questão. Pessoal, Biriva 1, da mesma forma, o senhor faz o depósito dos mil reais na agência 0259, a conta é 78883, dígito 0, se crede, em nome do CTG Alexandre Pato. Qualquer coisa, se é transferência, pede o CNPJ para a gente, que a gente passa para vocês. Enfim, manda o comprovante para o telefone da secretaria ou também pode mandar para o 5496-68-6341. Vamos de novo, 5496-68-6341. Lembro, este de mil reais é só 50 vagas. Então, corra, porque tu vai ficar de fora. A agonizada está se inscrevendo e, de repente, tu vai perder essa oportunidade de meter a trança junto conosco aí no nosso parque de rodeios. Bom, damos essa batida, classificamos, 5 voltas no aspado para o Biriva 1. Mil reais, 50% do arrecadado é a premiação. Vamos para o Biriva 2. Quem quiser se inscrever no 1 e no 2, quem quiser se inscrever só no 2, quem quiser se inscrever só no 1, é livre para escolher. O Biriva 2, a inscrição é apenas 500 reais e tu tem a premiação fixa de 30 mil reais em prêmio. É, não estão escutando errado, não. São 30 mil reais em prêmio que vão ser pré-determinantes para vocês levarem para casa. De que forma? Bom, o senhor atira 5 armadas. Ah, detalhe, esse duelo Biriva 2 é todo no gado aspado. Daqui a pouquinho vocês vão ver o vídeo desse gado. É, sem dúvida nenhuma, maravilhoso. Então, vamos lá. Biriva 2, 500 reais, você atira 5 armadas. Com 2 e 3 armadas, tu vai ficar classificado para a Força C, para em 3 laçadores e é 5 mil reais na premiação. 2 e 3, Força C, para em 3 laçadores. Bom, aí tu tá num dia melhor, pegou 4 de 5, vamos pra B. Aqui dobra a premiação, 10 mil reais parando em 3 laçadores ou menos. 10 mil reais para 3 laçadores ou menos. E na Força Alta, com 5 armadas, com 5 armadas, 5 armadas, tem que pegar todas, não pode perder 15 mil reais. E tu te vira para ganhar dos outros, porque tu não precisa parar. Basta chegar até o final e levantar o título. Aqui é somente em 1, em 1 laçador. Você não vai precisar parar. Para se inscrever no duelo Biriva 1, Biriva 2, da Prenda, qualquer um, você tem que fazer o depósito repetindo a agência 0259. A conta é 78883, dígito 0, no Cicred, em nome do CTG Alexandre Pato, correto? E daí tu manda pelo WhatsApp do 9919-9086 ou também, se tu quiseres, tu pode mandar no WhatsApp 9668-6341 o seu comprovante, seu nome completo, seu CTG, para nós já fazer o sorteio prévio, que vai ser realizado para definir a ordem de laçada. Não vai ser, não vai ser por ordem de inscrição, para não beneficiar e não desfavorecer ninguém. Bem, estaremos fazendo o sorteio, o sorteio das inscrições da ordem de laçada para os laçadores que verem participar aqui na terra de Lagoa Vermelha. Correto? Bom, vamos falar um pouquinho então de como vai proceder esse duelo dentro das normas que são pré-determinadas pela saúde. Pessoal, devem chegar com antecedências no parque de rodeios, para quê? Todos os caminhões, carros, enfim, que serão dos participantes, terão que ser desinfectados. E nós vamos estar lá com o pessoal para desinfectar os pneus dos seus automóveis com um produto pré-determinado pela saúde. Posteriormente, tu chegará e terá a temperatura medida, que é uma forma também de controle para o coronavírus. Correto? Deu a temperatura correta tudo? Pulseirinha no braço para o sábado. Não estamos falando de domingo ainda, né? Você terá pessoas para direcionar nos seus acampamentos que não poderão ficar 5 metros um dos outros, correto? Um pouquinho longe, mais de 5 metros e até 5 pessoas por acampamento. 6? Não pode. Teremos os monitores para orientar todos os amigos e para deixar todo mundo ciente que a máscara é obrigatória em qualquer hora do dia. Tá certo? E também que não poderão ser realizadas aglomerações. Para os participantes, alguns espaços das arquibancadas estarão liberados com X. E prestem bem atenção. Não é em um X para colocar 4 ou 5 pessoas, e sim uma pessoa por X que terá o distanciamento correto. Os monitores estarão levando todas as informações, as planilhas, enfim, para que vocês tenham as orientações necessárias. Não haverá inscrição no dia. Não existe. Todas serão antecipadas. Por isso, a gente pede para vocês entrarem em contato com a Secretaria do CTG, com o Felipe Moreira, que está também organizando. E façam antes que no dia não existe inscrições. Não existe esse contato, fila e aglomeração. Não existe. Pessoal, a alimentação tem que vir de casa, em virtude da diferença de inscrições que foram baixadas para atender o pedido de cada um de vocês, não será disponibilizada no parque. Então, tem que trazer alimentação de casa ou sair para se alimentarem em restaurantes da região. Correto? Comércio nenhum dentro do parque de rodeios para evitar aglomerações. Banheiro com equipe de limpeza dia e noite que estará trabalhando. Enfim, um preparativo com toda a consciência para que não haja problema algum nesse grande duelo que está para chegar aqui na terra de Lagoa Vermelha. No mais, só resta a gente orientar para vocês que tragam laço, encilha suficiente, cavalo suficiente para cada um, né? Para que não haja um empréstimo, porque não é permitido, de encilhas, de pilchas, né? A gente não pode também emprestar um para o outro e todos os laçadores receberão a numeração da sua laçada junto com o seu cavalo. Correto? No domingo pela manhã, no domingo pela manhã, nova medida de temperatura e troca a cor da pulseirinha para os participantes. Vamos dizer, se no sábado era branca, no domingo só laça, só laça quem tiver a pulseira da cor azul. Um exemplo a ser dado. Detalhe, só será validadas as armadas, você veja que nós que gostamos do tiro de laço, tudo vai complicando, né? Para dar certo as armadas é muito difícil. E agora tem mais um agravante, senhores. Quem sair na boca do brete com, ou melhor dizendo, sem máscara ou com uso incorreto, a bandeira é branca. Tem que laçar de máscara também. Fica aqui o nosso aviso, o nosso lembrete para vocês, já para todo mundo chegar em ordem dia na terra de Lagoa Vermelha. Tá certo? Bom, falamos bastante de duelo, né? Nós temos um gado, nós temos uma cancha para mostrar para vocês, mas antes, eu gostaria de falar de outros duelos, enfim, de outros rodeios que nós temos pela frente. Por incrível que pareça, né? E aqui eu falo por incrível que pareça, porque já foi um susto, até para a nossa técnica, quando nós começamos a falar que está devolto se tem rodeio, eu estou no meio. Não existia mais rodeio, não tinha mais rodeio e graças a Deus parece que nós vamos retomar. Com a maior preocupação do mundo, com o maior receio de uma bandeira vermelha do mundo, está devolto se tem rodeio, eu estou no meio. Mas não garantimos nada também, né? Vamos lá, vamos ver as festas e os eventos que vêm por aí. Pessoal, nós vamos trazer um pouquinho assim, pulado hoje, para lá e para cá, porque é o primeiro, a gente vai colocando depois nas ordens. Mas já chega para nós, 16 a 19 de setembro de 2021, de Paraná, em Rondônia, a primeira prova nacional do laço cumprido, fazenda Sinuelo e frigorífico Rio Bife. 100 mil reais em prêmio para os laçadores que forem para o lado da terra quente de Rondônia. Está chegando! Deus ilumine as bandeiras, permitam, né? A 20ª Festa Nacional do Churrasco, o 6º Rodeio Crioulo Internacional da Terra de Lagoa Vermelha. De 1º a 7º do mês de fevereiro de 2021, o CTG Alexandre Pato, na Lagoa Vermelha, te espera para mais uma grande festa do churrasco, para mais um grande rodeio internacional, gineteada, apenas 60 inscrições. Logo, logo nós estaremos abrindo para vocês, somente 60, e quem chegar na frente é quem vai se inscrever. Tiro de laço, quarto de milha, cavalo crioulo, nós teremos também laço dupla, laço do sistema antigo, essa é só para quem conhece, laço sem chumbo, só pode levantar depois dos 30, e se a armada não for de corte, é negativa. Então, tudo isso serão atrações do nosso Rodeio Crioulo Internacional da Lagoa Vermelha. Primeiro duelo, Tigre do Capão, qual será o Tigre do Capão? 5 a 6 de dezembro, esse um pouquinho mais perto de 2020, é Capão Bonito do Sul, te esperando para mais uma baita festa. Bom, tem também o duelo da Master Sonorização, 11, 12 e 13 do mês de dezembro, e já tem as inscrições encerradas, não tem mais inscrição, né? Então, tá aí, mais uma baita festa que vocês vão poder acompanhar na Terra do Barracão. Duelo da Terra da Onça, é nesse final de semana, né? Uma baita festa também, agonizada, vai poder acompanhar mais esse baita duelo, que também não tem mais inscrições, basta você ficar ligadito, porque afinal de contas, vale a pena, é mais um grande duelo. Bueno, falamos um pouco dos eventos, falamos um pouco dos duelos que vêm por aí, e falamos do nosso duelo de Lagoa Vermelha, que estão aguardando os amigos e os parceiros. E por que não a gente mostrar um pouquinho do gado que vai estar correndo para quem vier aqui, lembro? Não tem encurtamento de raia, quem pode mais, chora menos. 30 mil reais em prêmio para quem for no duelo, biriva dois. Quer ir no duelo, biriva um? São só 50 vidas, 50% do arrecadado é o prêmio, e você pode chegar a ser o grande campeão com até 25 mil reais em prêmio. É uma baita premiação, só para um laçador, não tem força nada. O duelo dois tem a força A, força B e força C. Tem o duelo da Lana Scariot e tem as duplas que vão poder laçar esse gado, essa matéria-prima. Dá uma olhada no que vai passar no nosso parque de rodeios. A, força B e força C. A, força B E força B e força B Música 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 Matéria-prima de ponta pra vocês desempenharem o tiro de laço, né? Todas as condições pra vocês poderem atirar as suas armadas do jeito que quiserem. Eu falei todas as condições? Bueno, que tal nós dar uma olhadinha como é que está ficando o Parque de Rodeios de Lagoa Vermelha? Não basta simplesmente largar um convite e deixar que venham de qualquer forma. Nós estamos preparando tudo, mas tudo mesmo, pra você ter as melhores acomodações que Lagoa Vermelha já deu pros laçadores. Dá uma olhada aí como é que está ficando a nossa cancha. Fala pessoal, nossa muito boa tarde pra todos os amigos. Nós vamos trazendo aqui, há duas semanas do nosso duelo, né? Como está ficando o nosso Parque de Rodeios do CTG Alexandre Pato. Aqui vocês podem ver que a cancha já praticamente toda pronta, né? Alguns ajustes embaixo da cerca do material a ser colocado, né? O pó de brita já colocado na pista. A casinha da comissão jogadora erguida a todo vapor. Sacalaço lá no final da cancha pronto, né? Com algum material só pra espalhar. A cerca do corredor, o pessoal trabalhando aí também. Pra deixar tudo pronto pra vocês. Pra esse duelo que vai acontecer 28 e 29, né? As arquibancadas também prontinhas. E vamos acompanhar como ficou o nosso corredor. Ó, ficou bem largo. A tampa da caixa já está também sendo confeccionada. Aqui vocês vão poder ver um pouquinho da nossa cerca do corredor, né? Que também vão sofrer mais alguns ajustes. Do lado de cá os postes de concreto já colocados, né? Já colocados. Do lado de lá a iluminação já está colocada também. Aqui um pouquinho do trabalho do cerqueiro aí, ó. Na frente daquela copa, desse lado aqui vai ter uma escada, né? Que o pessoal vai poder passar pro lado de lá pra degustar suas bebidas, enfim, né? Aqui é a cerca totalmente nova, onde os piquetes nos auxiliaram. Fizeram a doação dos palanques, né? E aqui o corredor. Casinha da narração. Se Deus quiser pro rodeio, nós vamos ver se conseguimos fazer nova, né? Pro duelo vai ficar essa antiga. Mas aqui a gente já tem mais novidade pra vocês, né? Aqui o material já está sendo colocado embaixo da cerca. Nós vamos arrumar ele aí pra não encostar nas balanceiras, pra não apodrecer. Enfim, bastante serviço sendo realizado, pra deixar tudo em dia. Aqui nós fizemos uma alteração nessa cerca, ó. Ela vinha beirando aqui onde que está esse poste. Nós jogamos ela pra trás, fizemos um passadorzinho aqui. Pro pessoal que está aqui no laço sair pro lado do público. Pros narradores subir, né? E aumentamos consideravelmente essa área aqui, onde os cavaleiros estavam ficando muito apertados. Tem mais algumas modificações que nós vamos fazer pro rodeio, né? Mas agora vai ficar, então, ela alterada assim, bem maior. Bem maior. Pra que o pessoal consiga se acomodar melhor. Vou mostrar um pouquinho pra vocês como ficou a visão da cancha. Como está essa visão da cancha, essa nova visão da cancha. Aqui o saidor. Ali os palanques. Pra uma nova mangueira que será construída lá em cima no descarregador, né? E dá uma olhada no capricho que ficou agora a iluminação. Aqui está bem um comparativo, ó. Ali um poste totalmente podre, né? Poste atorado. Vou até mostrar pra vocês. E a grande maioria deles estavam desse mesmo jeito. Esse aqui ainda não saiu por causa que está escorando a casinha. Dá uma olhada aí embaixo, que perigo, né? Ó. Podre, podre, podre. O que nós fizemos? Com a ajuda de vocês. Com as inscrições. Aqui o novo portão. Dá uma olhada no serviço do Maninho aí, ó. Que baita trabalho, né? Pessoal caprichoso. Com a ajuda das inscrições do duelo. Enfim. Nós temos aí, ó. Postes novos. Fiação toda nova. Toda nova agora, com esse fio moderno, né? Não mais com aqueles que têm muito risco de circuitar. Por causa que não são únicos assim, né? A iluminação, então, totalmente remodelada. Junto com a cancha aí. Que vai estar esperando vocês. Né? Vamos ver se Deus quiser que dê tudo certo pra nós fazer essa baita festa então aí. Olha aí. Só mais um pouquinho. Todos os postes de concreto. Aqui a captação da água do lado direito da pista. Que será fechada, é claro, né? Uma só pra vocês verem. Então a água escorre e vem pra cá. Aqui nós teremos um abridor. E em cima vai ter mais uma chapa. Claro pro gado... É... Pra não ter perigo do gado se machucar. Os cavalos, enfim. Vamos passar aqui essa cerca. Pra vocês verem mais uma remodelação. Agora só falta nós puxar o material em cima. Só falta nós puxar o pó de brito em cima. Dá uma olhada como é que ficou o corredor do retorno do gado, ó. Olha que capricho, hein? Todo ele feitinho. Todo ele novo. Aqui onde que tinha aquela mundeira de barro. É... Onde o pessoal... É... Aqui das casinhas sofriam, né? Nós tínhamos grandes problemas. Dá uma olhada agora. Com o auxílio da prefeitura municipal aí também. É... Todo cascalhado. Socado. Com o rolo. E agora, claro, pensando no bem-estar animal. Vem mais o material de cima. Pra nós não judiar nos cascos do gado. Aqui uma outra visão, ó. E como tem que passar pro lado de lá, eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês. Como é que fica... Daqui de cima. Né? Vamos mostrar. Esse palanque oficial também pro rodeio vai ser remodelado. Ele sai daqui, né? Não vai ficar daqui. Vamos olhar aqui um pouquinho o corredor, ó. Olha que capricho essa cerca aí, ó. Aqui o material que vai ser socado, ó. Todo ele já... Já depositado. O material socado. A cancha, né? E a gente tem... Uma visão... Dos postes, da cancha completa. Enfim. Estamos fazendo de tudo pra aguardar vocês pro nosso duelo. Até na chegada, cerca nova. Cerca nova pra bem receber a todos os amigos. Sacalas pronto. Enfim. O duelo tá chegando aí. Nós queremos acomodar muito bem vocês. Então, quem não escreveu, escreve, pessoal. Porque será muito bem recebido. Pelo menos nós vamos fazer o possível e o impossível. Olha lá no fundo, ó. A casinha dos juízes de alvenaria, né? Vamos fazer o possível e o impossível pra receber bem os amigos. Grande abraço a todos. Esperamos vocês 28 e 29 pro nosso duelo. Bueno, pessoal. Então tá aí a cancha sendo preparada. O gado já foi mostrado. O duelo baixou o preço a pedido dos laçadores. Só resta agora você fazer a sua inscrição. Agora lembro. Duelo 2, 200 inscrições. O duelo 1, somente 50 e prenda só 50. As duplas também, só 50. Então, corra, escreva. São os últimos dias inscrições. Porque na hora não tem inscrição. Isso é determinação da saúde. Não existe aglomeração de fila e também nas inscrições. E papel não existe. Tá bueno? O CTG Alexandre Pato deixa um grande abraço pra vocês. O nosso Prozaimate na TV estende esse abraço a todas as querências. Esperamos vocês dias 28 e 29 do mês de novembro. Aqui na capital nacional do churrasco. E pra encerrar, com chave de ouro. Com chave de ouro. Por que não trazer mais uma marca no cabo do socador? Não é mesmo? Eu tinha falado aqui pra essa gurizada que era, como é que era? O carqueja. Mas não, é o chacreiro mesmo, né? Gurizada, velho, baguado. Que vai chegar aí pra mostrar um pouquinho como é sofrida a vida de quem lida com a cerca. Ou, como diz na fronteira, com o tal de alambrado. Grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus que eu vou com Nossa Senhora de Aparecida. E até terça-feira que vem com mais um Prozaimate na TV. Mais um dia eu termino, peço as contas do patrão. Melago desse fundão, em direção ao povoado. Não de deixar o entalado, mas ligar o cheiro assim. Pra lidar com o vinho de sinto e com as gurias do sobrado. Mas um dia eu termino, pego os troco do patrão. Memando desse fundão, na direção do povoado. Longe de chave talado, bem mais gaúcho eu me sinto. Pra lidar com o vinho tinto e com as gurias do sobrado. Já faz mais de trinta dias que eu lido só na alabanca. Mas na verdade é mais franca, não sou muito do alambrado. Mas pra quem tava apertado, alô, menos eu tô lidando. Não tô no povo jogando, nem noitão do rancho parado. Contratei com um estanceiro que garante o porbondade. Que a carne tinha vontade, contrariando minha infância. Mas por Deus bate uma ânsia, quando eu destampo as panelas. Só cabeça bofe com ela, eu que venho lá da estância. Mas um dia eu termino, pego os troco do patrão. Demando desse fundão, na direção do povoado. Longe de chave talado, bem mais gaúcho eu me sinto. Pra lidar com o vinho tinto e com as gurias do sobrado. Longe de chave talado, bem mais gaúcho eu me sinto. Pra lidar com o vinho tinto e com as gurias do sobrado. Na coxilha é pura pedra e na varje banhado bravo. Já ando quase cansado e com os pulso no inchaço. Neguenta só limor, mas o meu lombo já descascou. Então a guia atorou que me mijei de um laçaço. Carrego uma dor no lombo, que coisa triste não passa. Só debaixo de cachaça pra suporta este tormento. Muito pior quando tem vento, me arde que é um pavor. Não levanta o socador, dou três golpes, ademecendo. Mas um dia eu termino, pego os troco do patrão. Demando desse fundão, na direção do povoado. Longe de chave talado, bem mais gaúcho eu me sinto. Pra lidar com o vinho tinto e com as gurias do sobrado. Longe de chave talado, bem mais gaúcho eu me sinto. Pra lidar com o vinho tinto e com as gurias do sobrado. O sol tremendo no chão, de fazer um cristão gemer. E um dente querendo doer, atracou do mesmo jeito. Estufo bem o meu peito, vendo o patrão chegando. De longe já vem mirando e louco pra botar defeito. Coisa bruta tal de cerca pra um pobre cristão povoeiro. Em pleno mês de janeiro, namorando uma alavanca. Já fiz porteira e retranca, resta as trama pra atilhar. Virou pro lado dos troco, agora eu não posso afrouxar. Ainda hoje eu termino, pego os troco do patrão. Demando desse fundão, na direção do povoado. Longe de chave talado, bem mais gaúcho eu me sinto. Pra lidar com o vinho tinto e com as gurias do sobrado. Longe de chave talado, bem mais gaúcho eu me sinto. Pra lidar com o vinho tinto e com as gurias do sobrado. Longe de chave talado, bem mais gaúcho eu me sinto. Pra lidar com o vinho tinto e com as gurias do sobrado. Sou João Batista Oliveira, trouxe o dom de cantador. No verão tomo uma canha, pra bem de passar o calor. Já tenho calo nas mãos do cabo do sobrado. Nós nascemos da necessidade de estarmos unidos em cooperação. Para vencer as dificuldades dos agricultores. E nos tornarmos uma cooperativa referência em defesa de uma agricultura de vanguarda. Aqui consolidamos os alicerces e expandimos para toda a região. Conquistamos a adesão de homens e mulheres de iguais propósitos. Uma agricultura forte e representativa. No passado eram 135. Hoje são mais de 14 mil associados. Que continuam construindo nossa cooperativa. Hoje são mais de 500 colaboradores diretos. E 90 mil pessoas vinculadas. Que se somam ao capital humano da CoagriSol. A cada ano batemos o recorde de recebimento de grãos e de armazenamento. Em 2016 foram 7 milhões de sacas. Negociamos mais de 110 milhões de reais em insumos no ano. Nosso faturamento bruto em 2016 superou a marca de 686 milhões de reais. Contamos com um quadro de técnicos e agrônomos. Que oferecem o melhor da assistência ao associado. E ampliamos as nossas parcerias. Tanto na lavoura quanto na produção de leite com a CCGL. Na diversificação de atividades. Expandimos nossos negócios com supermercados, lojas de materiais de construção, móveis e eletrodomésticos e agropecuárias. Nosso faturamento nesses setores segue em crescimento. Geramos mais de 18 milhões de reais em impostos no ano. Por tudo isso, acumulamos prêmios de reconhecimento. E retribuímos na ajuda às nossas comunidades e associados. Ao chegar aos 48 anos, nós da Coagri-Sol sabemos que temos mais conquistas pela frente. Com a certeza de poder contar com a força da nossa gente. Obrigado por fazer parte desta construção. Agropecuária Lagoa, indumentária gaúcha, pilxas, acessórios para o chimarrão e tudo para o seu churrasco. Medicamentos, sementes e rações. Carrapaticidas e vermífugos com ofertas imperdíveis de tirar o chapéu. Na rua Tílio Bonoto, número 10, fone 999-33-0378. Vou pra sala, que a noite é boa, para bailar. Música 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 Música